Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri na frente a trás acho que acertado a batida rasgada a batida rasgada ai não deu onda, acho que você ganhou aquele campeonato eu tive uma carreira de amador com o Moura, eu sempre corria grommets, iniciante, mirim, júnior e algumas vezes até open sempre chegava nos finais das duas três categorias, sempre estava no pódio cara, o Moura também teve uma fase que evoluiu, acho que foi nesse mesmo campeonato que ele ganhou duas categorias foi esse campeonato que o Marcondes Paulo Moura você disse? eu acho que esse campeonato que o Marcondes Rocha ganhou as três categorias que ele ganhou mirim, iniciante e júnior ou então mirim, júnior e open não lembro mais vamos falar de começo pouca gente sabe, mas o começo mesmo desse moleque aqui, ele, Andrés Eduardo e Ricardo Ortiz que eram os três atletas principais da Mourmai na época os moleques moravam na Barra da Lagoa eles treinavam na Lagoa treinavam né os moleques acordavam cinco da manhã pegavam a bike, subiam Morro da Lagoa desciam, chegavam na mole subiam Morro da Mole de bike desciam Morro da Mole e iam a rendeira até a academia do Marcelo Amin seis da manhã, os moleques já estavam nadando todos fala desse começo é o começo a gente a gente começou a se destacar nos eventos na região sul ali de Santa Catarina, Rio Grande do Sul correndo iniciante, vencendo iniciante vencendo mirim, tanto o Andrés e o Ricardo Ortiz também e a gente teve um convite pra fazer parte da equipe Mourmai e a equipe Mourmai nos botou tinha até bicicleta e nos deu uma estrutura de treinamento que era natação, que era yoga que era musculação, que era surf treino então esse negócio começou lá atrás bem lá atrás e foi aí a gente veio morar em Florianópolis o Ricardo Ortiz era de Balneário vim morar em Florianópolis também eu era do Arroio do Silva, sul do estado vim pra Florianópolis e ali a gente começou a treinar mas realmente era muito duro acordar de manhã cedo, ter que pedalar seis, sete, oito quilômetros pra chegar lá, nadava fazia musculação yoga, voltava de bike surfava e a noite ainda ia pra aula e chegava o final de semana que aconteciam os campeonatos eu falava final de semana, o campeonato, vou descansar olha só isso campeonato era final de semana é, mas de tão puxado que era treinar e foram anos isso eu fiz isso durante uns quatro anos seguidos assim, bem regrados foi um dos melhores anos da minha vida eu ganhava tudo não era fácil, a impressão que eu tinha que era fácil porque eu se passasse vou contar, nunca passei uma bateria no Brasileiro Amador, na minha vida corri dois corri uma com o Polo eu perdi uma vez com o Polo eu sempre dava o azar, sempre que o cara que era o melhor do campeonato aquele eu caia com ele aí eu caí com o Polo uma vez que eu corri no Aquador que foi a primeira vez que eu te vi e a outra vez que eu corri no Brasileiro Amador foi no Guarujá que eu caí com o Grilo putz Danilo Grilo descovado boa machado minha carreira de Brasileiro Amador se resume a duas baterias que eu rodei de cara em quarto sabe tipo, acabou minha carreira no Brasileiro Amador é isso naquela época a gente viajou junto, é verdade foi naquele ônibus que sai do Rio pra São Paulo Florianópolis você imagina que era um ônibus que ano era aquilo? que bagunça os Opens eram os caras mais loucos do mundo Emiliano Bioco sabe qual é? tinha os caras assim que você fala era um hospício um ônibus o mesmo acontecia em Santa Catarina também tinha as equipes catarinenses que entravam todo mundo aí no ônibus e iam disputar em São Paulo, iam disputar em Rio e era uma bagunça assim também tinha os Opens que eram os mais respeitados que eram também os que podiam fazer tudo e os iniciantes não podiam fazer nada só podiam ficar olhando tudo aquilo nessa época tinha um moleque que era assim Leonardo Oliveira você caia com ele? caia, ele ganhava em todos os eventos de São Paulo ele, eu não ganhava tudo eu lembro que a primeira vez que eu vi ele surfando eu falei nossa, eu também vinha assim um batinho estilo bonito era quase um rematinho nesse campeonato que você foi ele fez a final com o Daniel Hardman porra, nunca perdi tanto pra alguém na minha vida quanto com o Daniel Hardman eu acho que eu já corri umas 40 baterias com o Daniel Hardman, se eu ganhei 3 foi muito, juro uma vez eu tive dois campeonatos no mesmo final de semana um no sábado e outro no domingo eu consegui ficar em segundo nos dois os dois o Daniel virou em cima de mim nos últimos segundos assim, eu falei nossa cadê o Deia, Brian? o Andreas Eduardo, ele mora em Pissarras ele tem uma das melhores ondas na frente da casa dele que onda? a gente não vai falar o nome desculpa, a gente não pode falar a esquerda é mais um secret aí o cara mora em frente não, a onda é reta não, a onda é reta não, tem quatro lados a onda não é verdade? ela vai assim, assim e assim pra frente depois que isso, é verdade mas ele tá em Pissarras ele tem dois filhos dois? dois filhos, tão grandes dois homens, bonito e cara, ele tá trabalhando em Pissarras tá com a mulher dele e tá criando os filhos dele tá trabalhando lá, tá construindo a casa dele a casa dele também é em cima de um morro o que ele tá fazendo efetivamente? eu não tenho falado a última vez que eu falei pro Tigre ele tava de bombeiros é isso, eu não sei se ele tá trabalhando ali ou na câmera municipal ou alguma coisa mas ele tá trabalhando em Pissarras é uma alegria gente boa né? outro que eu lembro que pegava pra caramba dessa mesma galera, não tem nada a ver mas era o Rastafari lá, o Ferreira é o Guilherme Ferreira o Guilherme Ferreira ficava na casa do Trequinho meu Deus, ele chegava no tempo, não dava show e ele continua surfando direto no Joguí ele entrou em uma fase muito boa tá sempre fazendo finais ele ainda corre? ele corre as etapas do sul e o Ferreira é o tipo do cara que você olha pra ele e você fala cara, esse cara nunca pega bem na vida dele ele é alto ele deve carregar uma prancha toda esquisita só daqui a pouco o cara entra dentro da água tem mó estilão, surfa pra caramba ele ficou aqui em casa um dia e ele tava com um cabelo tão grande que eu peguei de tarântula bem essa época uma tarântula é maneiro mas o Ricardo Ortiz ele foi pra Austrália foi pra Austrália, ele tá morando na Austrália agora ainda tá? Ortiz, saudade cara tomara que você esteja assistindo a gente aí Ortiz porque sangue bom a gente lembra que nunca sangue bom e porra sudo né no surf era meio Neco né tipo a gente sempre podia fazer uma sessão de fotos assim cadê o Ricardo? não aparecia não aparecia? tá maluco o Neco foi um cara que influenciou essa galera muito de amorosa até hoje o Neco pra mim é um meu ídolo eu me espelho muito nele no jeito que ele surfa no jeito que ele lidar com algumas situações ele inspira muito a gente lá do sul do Brasil inteiro ele é um artista pouca gente conhece Neco profundamente ele é um artista eu vou te falar que eu acho que eu só conheceria o Neco se a gente fosse as trouxas se conseguisse trazer ele aqui fazer um podcast com ele ele é muito feliz porque todas as entrevistas que eu vejo do Neco não dá pra tu saber quem é o cara e de repente se trouxer com ele aqui tomar uma cerveja ele fica relaxadão ele de repente vai chegar e vai se soltar e aí a galera vai saber quem é o Neco tem que ser muitos episódios em 5 episódios em 5 episódios um mês inteiro de Neco padarates Apolo WT tu chegou lá moleque eu ia te perguntar essa parada eu acho um caminho árduo é muito difícil será que a gente fala da WT nesse bloco qual será que a gente fala no próximo bloco não, eu queria saber da experiência dele me amo tu que tentou entrar pro WT em 8 anos qual é a sensação qual é a sensação no dia que você entra caralho treino é, tu vai sentindo tu vai sim porque é uma luta esse lugar começou a correr parou, sumiu, depois voltou e aí foi não parou o Marco Polos pode tu sempre ganhou ali os campeonatos sempre me mantive competindo nunca parei de competir o jeito que ele falou foi de correr o circuito mesmo inteiro de tu conseguir estar fazendo todas as viagens tu tá conseguindo fazer todos os campeonatos eu às vezes por questões de umas vezes se machuca umas vezes patrocina outras vezes tá com tá patinando aí tu acaba perdendo um ano aí vem outro ano tu não tá indo bem se machuca e tu acaba perdendo hippie no outro ano tu consegue se acertar todas as viagens outras coisas é muito tem que botar tudo junto pra conseguir mas a sensação foi incrível foi de total euforia não, mas eu quero que tu eu quero que tu conte de WT no próximo bloco esse bloco senão não vai dar é melhor a gente acabar já deu 10 minutos já deu não acredito não vou ter que encerrar aqui com a claquete que é oficial claquete Marcelo toma a claquete você aceita o homem da claquete deixa eu ver porra